Sem haver Sem haver Sem haver Sem haver Sem haver Sem haver De tudo que o pé nem sei Já me dá Aankhon ki aankhon se ho jai aariyan Cheher pe tere meinne umrawa riaan Aankhon ki aankhon se ho jai aariyan Cheher pe tere meinne umrawa riaan Lega raha Hai ishk jaisi Aasuman da Jan da Dil tuji ko pehle se hai Jan da Hai pahchan da Jan da Dil tuji ko pehle se hai Jan da Hai pahchan da O Maan jag sara Thu ni maan da Hai Dil tuji ko pehle se hai Jan da Sem haver Sem haver Sem haver Dil tuji ko pehle se hai Jan da Sem haver Sem haver Sem haver Dil tuji ko pehle se hai Jan da Jan da Jan da Hai Aankhon ki aankhon se ho jai aariyan Cheher pe tere meinne umrawa riaan Dil tuji ko pehle se hai Jan da Hai Jan da Hai pahchan da Hai pahchan da Maan jag sara Thu ni maan da Hai Dil tuji ko pehle se hai Jan da Saiyave 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 He Dil tuji ko pehle se Jan da Nizare maabare maabani Nizare maabani Nizare maabani Nizare maabani Nizare maabani Saiyave 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 Dil tuji ko pehle se Jan da 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 Sem haver, sem haver, dentro de comerecer de analisar Como as pessoas mudanças se mudanças? Veja que eles são mudanças por dentro Como as pessoas mudanças se mudanças? Como as pessoas mudanças? Se vê que eles são mudanças por dentro Como as pessoas mudanças? Ou seja, eu penso que não há algo também sobre isso Ou seja, o mundo não se muda a verdadeira Ou seja, eu penso que não há algo também sobre isso